Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito, muito, muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, né? Eu gosto de passar a minha maneira de como guardar, de como montar as coisas para ganhar dinheiro, enfim gente, às vezes a gente está ferreada aí sem saber como sair do vermelho, como tentar juntar um dinheiro, essas coisas aí. Então hoje a gente vai bater mais um papinho, né? Sobre economia, se você gostar, deixa aquele like que ajuda muito a amiga de vocês, se inscreva aqui no canal e agora sim, bora para o vídeo. Meus amores, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui antes de começar a ser nossa conversinha do dia, porque eu amo conversar com vocês e eu estou vendo que vocês estão gostando bastante da minha dica aqui de como guardar o dinheiro, como economizar. Enfim, eu quero dizer para vocês, gente, que eu gravo meu dia a dia também, né? Passo para vocês o que eu faço durante o dia na minha casa, organização, limpeza, compra do mês. Eu acho que eu estou querendo até criar outro canal para separar desse, porque quando chega no meu dia a dia ninguém quer assistir. Enfim, gente, o vídeo de hoje não é sobre isso. Eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram e aí eu fiquei pensando. Eu estava passando por algumas coisas aí e eu nem respondi a pessoa, porque realmente estavam acontecendo algumas coisas comigo e da minha família aqui, né? E eu estava na correria, não teve como eu responder. Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo que eu acho melhor. A pessoa disse assim, que está no seguro desespero. Gente, amanhã, olha o que eu falei, seguro desespero. É porque eu tenho essa brincadeira, quando a pessoa está no seguro desemprego, eu falo assim, já está no seguro desespero. Por que eu falo assim, gente, seguro desespero? Porque é quando a pessoa entra no desespero, realmente, que ela saiu do trabalho dela e está vivendo com aquele valorzinho lá. Essa pessoa pegou e me falou que ela estava recebendo 1.400 reais, né? Então, eu gosto muito de brincar com o seguro desespero. Por que, gente? A pessoa estava no seu trabalho ali, não fez aquela reserva financeira, não guardou o dinheiro, não se planejou. Como todo tempo eu falo aqui para vocês, tem que ter alguma coisa guardada para quando acontecer alguma coisa, você se manter naquele período ali. Vamos por essa moça que mandou uma mensagem para mim. Ela está recebendo todo mês 1.400 reais. Como ela não se planejou, ela está desesperada porque só está aquele período ali recebendo, né? Então, como ela não guardou durante aquele tempo um dinheirinho ali, separou o salário dela para guardar, ou vinha acontecer alguma coisa, né, gente? Agora, eu achei que ela não ia estar desse jeito como ela me falou. Estou no vermelho e queria sair. Gente, eu sempre falo isso para vocês, gente. Faça uma reservinha, guarde um dinheiro. Aqui no meu canal tem tantas dicas que eu dou, tanta maneira de facilitar a vida do povo. Porque eu entendo, gente. Hoje está tudo caro, hoje as coisas estão mais difíceis. Só que a gente não coloca na nossa cabeça. Todo mundo acha que guardar dinheiro tem segredo, tem maneira. Não é, gente. A gente precisa colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que a gente tem que parar de fazer dívidas. Quanto mais dívida, menos dinheiro. Você vai se atolando todinho. Eu sei que a pessoa vai dizer, não, eu tenho família, eu tenho a despesa, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho telefone. Tem que colocar a prioridade em primeiro lugar. Primeiro lugar é o quê? Comer, pagar as despesas da casa, né? Enfim. Já cansei de falar, tem que pegar o valor que vocês ganham. Eu não posso entrar na casa de vocês, que eu não sei quanto vocês ganham. E tentar também economizar de tudo quanto é jeito. Eu já falei, já passei. Até nas compras, na comida, roupa. Eu acho assim, vocês todo o tempo ficam me vendo com as mesmas blusas nos vídeos, né, gente? Porque eu penso assim. Pra que ter tanta roupa? É desnecessário ter tanta roupa. Eu tenho a roupa que eu preciso ter, né? Pra que eu vou ter tanta roupa? Eu vou ficar gastando dinheiro com roupa e a roupa vai ficando lá. Que são coisas que às vezes a gente nem usa. Vai ficando, vai ficando. A gente compra por impulso, né? Por impulso. Mas enfim, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Como a moça falou, o que eu faço pra sair do vermelho? Eu não posso nem dar muita explicação pra ela, porque eu não sei a situação financeira dela. Eu não sei se ela tá recebendo o seguro de desemprego dela com 1.400 reais, mas se ela tem muita dívida. Ou se não tá dando pra manter a casa dela. Mas o que ela pode fazer nesse momento? Vou dar minha opinião, a minha humilde opinião, tá bom, gente? Se você quiser seguir, tudo bem. Eu não sou especialista, como eu falei pra vocês. Eu falo pra vocês o que eu faço no meu dia a dia. Como ela falou que ela tá no vermelho, no meu pensamento, no ver. Ela tem que sentar agora, pensar em tudo que tá acontecendo ao redor dela e pegar um pouco desse dinheiro e investir em alguma coisa que ela possa ganhar mais. O que é que eu posso dizer pra vocês, gente? Sempre falo aqui montar alguma coisa, fazer alguma venda pra poder o dinheiro voltar em dobro, entendeu? No momento que ela tá mais desesperada. Porque se ela ficar pegando só os 1.400 e gastando, gente, o cachorro tava falando, gente. Nesse momento, o que ela pode fazer nesse momento é sentar e ver lá o que ela gosta de fazer. Eu não sei da vida dela, mas nesse momento ela precisa urgentemente pegar uma parte do dinheiro, né? Deixar um pouco pra se manter ali. Como eu falei pra vocês, eu não sei se ela tá cheia de dívida, eu não sei se ela compra a comida pra casa, eu não sei. Pegar um valor X ali e ver o que dá pra ela montar, pra ela vender. Ou seja, pela internet, ou seja, na casa dela, ou seja, de boca a boca. Mas procurar alguma coisa que ela possa ganhar em dobro pro dinheiro dela poder aumentar. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, gente. Eu gosto de dar exemplo fácil, que as pessoas, assim, se identifiquem e dizem assim, nossa, é, esse jeito dá pra eu tentar ali conseguir sair do meu vermelho. Como eu falei pra vocês, eu sempre trabalhei, né? Começando aí no cartãozinho de crédito, mas eu sempre soube lidar com a situação. Mas ela pode fazer a mesma coisa com o dinheiro. É, ou ela pode pegar uma parte do dinheiro, comprar roupa e revender, tanto pelo Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim. Montar uma clientela pra ela, montar uma capa bacana da loja dela online, tá? Ou ela pode escolher outro item, ou fazer doces e vender também pela internet, ou montar uma venda de comida na frente da casa dela. Gente, o importante é você montar alguma coisa com dinheiro. A minha opinião, tá? Não pegar só aquele dinheiro e deixar ele parado ali, se desesperando como ela tá. Você tem que tentar fazer com que o dinheiro, ele volte em dobro pra vocês, como eu falei. Então, ela vendendo, ela tem que comprar o produto, a mercadoria, o produto, a mercadoria. Gente, o cachorro não vai te falar. O produto, a mercadoria. Se ela investiu 400 reais, vou dar um exemplo pra vocês. Ela investiu 400 reais ali naquele produto, naquela mercadoria. Ela tem que ver quanto saiu pra ela, tá? Aonde ela chegou, até onde ela foi pra comprar, porque tem gasto com ônibus, com tempo, né? Tem que ver o local onde ela vai vender. Tem que ver tudinho. Vamos supor que essa blusinha aqui saiu a 15 reais pra mim. Só um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer mercadoria. Você vai ter que fazer isso também. Eu acho que agora vai, gente. Sim, eu tava falando da blusa, né? Vamos supor, eu comprei essa blusa por 15 reais. O que você vai fazer? Vai calcular quanto você... Quanto você... Se você gastou dinheiro de ônibus, se você... Porque teve que chegar no local pra comprar, né? Então, você coloca o valor dos 15 reais. O valor do ônibus, tá bom? Com certeza, a pessoa vai montar na sua casa ou vai sair fazendo propaganda na internet. Enfim, então não vai ter custo, né? Agora, se a pessoa tiver ponto comercial, tem que colocar também o valor do aluguel. Tá? É só um exemplozinho que eu tô dando pra vocês. Tem que anotar. Gente, a realidade, a pessoa tem que anotar tudo. Tudo. Eu vou jogar nessa blusa aqui, vamos supor, uns 40 reais. Tá? Porque eu coloquei o dinheiro do ônibus, do meu tempo. Enfim, essas coisinhas assim. E também eu vou ver a qualidade da roupa, né? A gente tem que ver a qualidade ali do produto, do cliente se agradar com a gente. Então, se ela só pegar esses 1.400 reais e deixar ele parado ali, ela vai se enrolar cada vez mais. Por isso que toda vez eu falo pra vocês, a gente tem que aprender a aguardar, caso aconteça alguma coisa, alguma emergência, você tem ali pra se manter durante aquele período ali que ela ficou desempregada. E eu, inclusive, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a reserva financeira ali, que lhe tira do seu foco durante você tá recebendo o seguro desemprego. Gente, é ter responsabilidade, gente. É ter força de vontade. A gente tendo força de vontade, colocando na nossa cabeça que a gente tem sim que ter um dinheiro guardado. Pra qualquer tipo, seja lá, de situação ali que a gente precise, vai dar tudo certo. A gente, assim, se atola muito. A gente compra muito. Às vezes a gente nem precisa das coisas, a gente tá só de olhar aquilo ali, a gente compra. A gente quer. A gente quer muito aquilo, entendeu? A nossa mente, ela é fraca. Se eu chegar com vocês aqui e falar assim mesmo, pra vocês assim, Gente, vocês nem sabem. Tem um shampoo ali na promoção. É tanto, 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 tanto. Eu posso muito bem induzir vocês a comprarem. E aí, vocês não estão precisando do shampoo, mas eu fiz um bate-papo ali em vocês. E o que vocês fizeram, vocês foram gastar com uma coisa que nem tava precisando. Só porque a Lúbia pegou, fez o blá-blá-blá, blá-blá-blá dela, porque ela precisava vender. E ali, você foi fazer mais aquela dívida. Ou comprou a vista, desperdiçou o dinheiro, ou considera passando o cartão. Porque o povo ama cartão de crédito. Né, gente? Eu amo estar falando aqui com vocês sobre isso, gente. Como eu falei pra vocês, eu falo do meu jeito, da minha maneira, né? A moça aí mandou a mensagem lá pelo Instagram. Ela está totalmente no vermelho. Eu espero, assim, que isso sirva de dica pra ela, de algum jeitinho, de alguma maneira. Ela veio com o seu canal, de vários vídeos que eu postei aqui, né? Nesse momento, ela precisa de muita atenção ali, pegar o dinheiro, como eu falei. É apenas R$ 1.400. Tem que ver o que ela faz com esse dinheiro. Porque, como eu falei, eu não posso falar muita coisa, que eu não sei se ela paga água, se ela paga luz. Mas ela tem que pegar pelo menos um pouco e fazer investimento, o dinheiro multiplicar e ele vir mais, né? Ela tem que ter aquela sabedoria, gente. Não só ela, como outras pessoas que devem estar na mesma situação. Ela vai ter que ter aquela sabedoria, gente, de fazer o dinheiro crescer. De entrar mais dinheiro, entendeu? E aí, tirar do produto e guardar. Tirar do produto e guardar pra poder ir comprando mais. Quando ela vê o primeiro dinheiro que ela pegou, ela já pôs no lugar e já tá comprando com o próprio dinheiro da mercadoria. Eu não sei se deu muito pra vocês entenderem, não. É porque, como eu faço comigo, na prática, já se torna mais fácil. Eu não sei se eu sei me expressar bem pra vocês entenderem a maneira que eu tô explicando pra vocês, gente. Mas, de qualquer jeito, gente, de qualquer fato, vão guardando o dinheiro de vocês. Você que é novo ou nova aqui, seja bem-vindo. Eu tenho vários vídeos explicando, várias dicas eu dando aqui pra vocês, né? Da maneira mais fácilzinha que a pessoa nem se aperreia. A pessoa nem, assim, se atola. Vai guardando o que não vai nem sentindo, tá, gente? Então é isso, meus amores. Eu vim bater mais essa conversinha com vocês, esse papinho aqui com vocês, né? Bem leve pra pessoa entender. Ela, nesse momento, ou você aí, tem que tirar uma parte do dinheiro e fazer investimento. Analise a situação de vocês. Vê o que você pode montar pra vender. Vê se você pode procurar alguma coisa pra investir que lhe dê o retorno. O dinheiro tem que lhe dar o retorno, entendeu? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe muito esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Se quiser mais dicas de vídeo, de lugar, me explica tal coisa aí. Se tiver o meu alcance, né? Eu venho e gravo pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!